Você anda se sentindo angustiado, estressado, irritado, decepcionado com as pessoas e o mundo? Lutando para equilibrar as finanças, mas nunca chegando onde quer? Depressão? Um estado comumente encontrado hoje em dia. Você tem notado massas incoerentes, um mundo excessivamente agressivo? Dá a impressão de estar ficando as coisas do mundo cada vez pior. Mas o que será que está acontecendo? De fato, mais e mais pessoas estão se sentindo fora deste mundo. Simplesmente não se encaixam e, portanto, estão vendo um mundo de grande incoerência, ficam perdidas, com muita dificuldade de ir adiante. Mas como é possível sair desses desafios? Olá, eu sou Maria Pereda e quero te convidar a assistir uma série de três vídeos que irão revelar o código da Matrix. Eu vou te falar coisas de maneira diferente, enquanto outras nunca ditas. Eu vou te mostrar como é possível, sim, encontrar a felicidade e o sucesso desejado, ao fazer mudanças internas, alterando seus sentidos e credos pessoais e desconectando-se da consciência de massa, o que fará, certamente, uma mudança no padrão do sentimento de estar aprisionado, ou a sua mente aprisionada, limitada com o seu poder pessoal. Quer ser capaz de lidar perfeitamente com a sua vida e simplesmente ser feliz? Então, fique atento às minhas páginas do Facebook e canal do YouTube, pois no dia 26 de outubro você poderá descobrir como lidar com o código da Matrix e reprogramá-la. Abraços e até logo, dia 26 de outubro você vai começar a entender. Tchau, tchau!